Fala rambinho. É bom que a gente vai saber onde tem caixa, moço. Ó, tem um kit baixo. Ó, nós se espalhamos de novo, hein? É. Fala aí, rapaziada, boa noite. Boa noite. E aí, tanguinha, tá europeu hoje? Nossa, nós temos um europeu e o de Portugal, só se for, viu, fi? Tá feio o negócio aqui, viu? Vamos lá engolir, como é que é? Vamos engolir, pô. Tamo aqui pra isso. Rambu chegou, minha inspiração. Engolir com o Rambu mesmo. Tá, acho que eu vi um cara passando na esquerda aqui. Ah, minha televisão apagou, velho. Puta que pariu. Voltou. Tá acontecendo isso direto, mano, no meu player. Não sei que porra é essa, velho. Mano, se eu tô no X1, a última cara é a TV, desliga, mano. Nossa. Apagando a imagem. H... HDMI. Lá nos galão, ó. Lá. Ó, tô vendo, ó. Um. Dois. Tem três, eu vi três já. Um entrou casa. Três. Deixem pra lá, né? Tá na loja, né, Gui? Que comprou o bagulho. Se não me engano, é, mano. Ó. Tamo avançando aqui, hein, rapaziada. Dois pra cada lado, hein? Tirei o colete do que subiu a escada. Fante inimigo acima. Ó lá, tá lá em cima, ó. Tá lá em cima. Entulou, entrou, entrou, entrou. Entrou embaixo. Tem um embaixo, subiu o outro aqui. O outro subiu aqui. Tá na porta. Tô avançando, hein? Tô avançando junto. Vamos. Eu vou passar reto e vou pegar a esquerda lá. Um pulou, um pulou, um pulou. Olha lá, ó. Derrubei na porta, derrubei um na porta. Nossa, que bala, mano. Tem um caído lá, ó. Tem um caído lá, ó. Tem um caído lá, ó. Caído lá no meu ping. Gole, 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 gole. Tem um aqui dentro, tem um aqui dentro. Fechou a porta. Ah, derrubei um aqui. Deu aqui em cima. Engarrei, engarrei. Ah, mentira, mano. Derrubei aquele. Calma, 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 Dramos. Lá do prédio que eu tomei. RPG. Levantou aqui dentro. Ele veio aqui, velho. Ai, meu Deus, ele fez granadeira. Ah, mentira, mano. Tá dando tanto. Ah, mentira. Não, não, é o mesmo, é o mesmo. É o mesmo. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você vai resolver. É, mano, não chega essas armas, não. Agora eles estão. Você é o próximo. Se prepara. Você precisa esperar a sua vez, rodar. Se veja pronto. Cara, pegou na cabeça do carro. Dei um tirinho, tirei na cara. Vou cair na minha arma, mano. Tá aqui atrás, o outro. Vai dar de frente com ele, Thiago. Mas se você perder, já era. Derruba eles ou captura o objetivo. Tem três, tem outro squad aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó. Isso. Bastante grana aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Me rela aqui. Agora tá rápido. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Guilherme, para. Dequem retornar inimigo. Tem outro, tem outro. Jogou muito, Guilherme. Puta que pariu, velho. Tem cara atrás. Vem, deixa eu tentar entrar, Guilherme. Meu Deus, eu vou tomando. Vou tomando. Meu Deus, cara, corre. Subi aqui nesse negócio, hein. O Thiago voltou já, mano? Aí sim. Sai embaixo, sai embaixo. Está aqui, está aqui, está aqui. Isso é na casa da frente, ó. Mas, David, ele está dando esses de RPG, garganta, que não é isso, como é que faz? Eu derrubei um, eu derrubei um. Estou vindo atrás, ó. Vindo atrás. Estou vindo em atrás. Eliminei um aqui. Está onde? Está onde? De pé. A gente tem trabalho a fazer. Caralho, que zona da porra, velho. Você é louco, mano. Meu Deus, olha o carro, olha o carro, olha o carro. Olha o tanto de dinheiro, olha o carro, olha o carro. Chupa, desgraçado. Chupa, desgraçado. Jantar para quatro. Apareceu na minha tela aqui, velho. Cheio de colete quinta, mano. Mano, vamos comprar tudo. Eu estou com 16 mil, velho. Meu Deus, mano, está todo mundo tomando tiro, velho. Não tem fumaça, mano. Que fumaça que eu vou jogar. Esse cara está onde, mano? O Thiago já está voltando, já. Relaxa, filho. Já comprei ele, já. Eu estou com todo mundo, merda. Ele está na montanha, mano. Pinga, pinga ele, pinga, pinga, pinga. Houve um engação, houve um engação. Houve um engação. Ataque de dispersão aliado em mim. Eu acho que eu joguei errado. Olha esse Guilherme, jogou um bagulho em cima dele, meu. Você vai se matar, Guilherme, sai daí. Não, eu joguei para frente. Nem sim, passando. Entendi. Lá no fundão. Nossa, me derrubou aqui. Nem na casa, nem na casa, nem na casa. Que arma do satanás é essa, mano? Que arma do satanás é essa, mano? Aqui, sobe aí, meu Deus. Eu achei a escada. Cuidado, você vai tomar também. Cuidado, sobe logo. Nossa, não. Não, não, não. Mano, eu não achei meu sensor no chão, velho. Está safe, mano. Eles vão ter que vir, hein? Ô, 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 Guilherme, vamos sair daqui. Está ruim para nós, mano? Não, eu só entendo. Tem plaqueta lá para trás, Guilherme. Ai, tá, porra. Tiro, tiro, muito tiro. Caraca, comunicação. Vamos embora, vamos embora, para a direita. Cadê meu sensor? Peguei. Que porra de sensor, velho, vai. Caixa de plaqueta aqui, alguém pega aqui. Ô, meu pinto assado, velho. Pega essa caixa de plaqueta aí. Caramba. Ah, mano, outro squad, mano. Saiu da C, outro squad. Derrubei o que pegou você. Tô tomando, tô tomando. Da onde? Tô tomando do outro lado, ó. O Thiago já viu, já. Ali, 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 ali. Vai. Foi. Saindo. Meu Deus, você é meu herói, velho. Vou tatuar você na minha bunda. Tá que pariu, velho. Matou, matou, matou. Eu tenho... Eu finalizei um aí, mano. Você finalizei um aí, mano. Boa. Foi. Cadê o outro? Vai. Olha o Helly, em cima do spread aqui, ó. Tô indo. Deixa ele com esse Helly aí que ele vai ver. Vai se ajuntar pra cinco daqui a pouco. Tem outro squad na direita, hein. E eu tô sem posto. Olha, envolveu o Helly ali. Tão muito fodido, mano. Vamos estrear nesse prédio aí, Ando. Vamos embora, vamos embora. Vamos jogar a caixa de plaqueta aqui na frente. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui, gente. Aqui aonde? Aí não é sexto não, moço. Aí mesmo. Não, 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 não. Não é sexto não. Vamos entrar algum lugar, velho. Sai do meio da rua, tá parecendo um bando de favelado, desgraçado, velho. Tô indo. O quê? A caixa de plaqueta. Cadê? Aonde você jogou? Aqui fora. Não. Puta que pariu, mano. Olha onde ele jogou. Cadê? Ai, satanás, velho. Tem cara na minha esquerda. Aí, ó. Volta, volta, volta. Por causa da chuva. Né? Falou, não tô rasgado aí. Meu Deus, velho. Desse Guilherme é doente. Peraí que minha mãe tá... Minha mãe tá brigando comigo aqui, velho. Peraí. Já chegando. Marcando nova zona segura. Vou falar baixo. Vou falar baixo. Ai, meu Deus. Nossa. Derrubei. Ah, me derrubou também. Meu Deus. Eu acervado. Ah, meu Deus. Tá descendo a escada. 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 Eu tô descendo a escada do outro lado, mano. Tem que passar aí por cima, não, caga. Ah, vai dar tempo, mano. O cara tá no meu corpo, eu acho. No meu corpo. Me finalizou. Derrubei um. Finalizei um lá em cima. Tá muito na bosta aqui, mano. Cadê essa player ou player pra morrer assim? Joguei. Joguei. Mano! Eu joguei dinheiro aqui, ó. Ó o cara aí. Meu Deus do céu, velho. Que squad no chico. Partida de autista, velho. Meu Deus, cara. Ó o gás. Ó o gás. O cara tá aí. O gás tá aqui, o cara tá aqui, o meu Deus. O dinheiro tá aqui. Vambora, vambora. A safe, a safe, a safe, a safe, a safe. Nós vamos morrer pro gás. Nós vamos morrer pro gás. Nós vamos morrer pro gás. Minha mãe tá brigando comigo, velho. Meu Deus, velho. O cara em cima. Caralho, mãe. Ah, mas tá brigando o Rubio, que é ótimo. O cara pulou, o cara pulou. O cara na direita, na direita, na direita. Na direita. Aonde? 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 Corre, corre, corre. Foge, foge. Ainda não tem. Acabou, velho. Tá no trem. Tá no trem. Acabou, acabou pra nós, hein. Acabou. Acabou nada. Dá pra ir pra esquerda. Nossa, o cara lá, o cara lá, ó. O cara lá no morro, lá. O cara lá no morro, lá, ó. O morro, meu Deus. Meu Deus, eu tô morrendo pra safe, eu tô morrendo pro gás. Puta, dedo no cu que ele pariu essa porra, velho. Só restam 25. Cadê? 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 Calma, respira, respira, respira. Respira, Dramos. Tá com placa, hein. Olha, cara nas costas, Dramos. Olha, cara nas costas, Dramos. Cadê, moço? Ei, cara. Pera aí, pera aí. Mano, é muito leite, velho. Solta o dinheiro, solta o dinheiro. Eu tô tomando tiro do cara de frente. Mano, eu soltei, mano. Eu soltei. O dinheiro sumiu, mano. Infante, inimigo, acima. Você tá seguro, Dramos? Eu tô. Dramos. 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 Vai na caixa, não vai dar tempo. Aí o cara nas costas, tem Dramos. Inimigo. Agora ele espota aqui, satanás, velho. Dramos, você tá me ouvindo, Dramos? Boa, beleza. Bora por aqui, amor. Por que que você... Vamos. Dramos, para de rir, velho. Eu não tô conseguindo me concentrar, velho. Nós vamos ganhar essa porra ainda, velho. O pior foi eu ver na tela. Os dois perdidos. Para, 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 para. Para, para. Para, para. Dramos. Dramos. Para, para. Para, para. O couro comendo, maluco, largando o aço dos caras na gata. Ai, ai, velho. O cara deve remutar aí, porra. Com a dor não mal. Mano, acho que pulou um cara lá na esquerda. É. É. Ah, azar o deles, feio. Deixe eles lá. Você tá de gosto, Dramos. Eu não tô, não, mano. Não tô. Então sai de perto de mim, seu devido. Eu não. Você que vem pra frente, mim, eu achei que de primeiro. Tá se aproximando. Nossa, o que é? Larga o Dramos e que se dane, é um lixo. É o cara ali, mano. É o cara pulando. Olha o cara pulando, olha o cara pulando. Ele vai vir rasgar aqui, velho. Nossa, era 3, mano. Se eu tivesse ido junto, tinha matado. Tinha, mano. Que merda, pô. Nossa. Vai dar tudo lá, mano. De massa. Tudo na esquerda, viu? Posso cuidar, Tang. Tanguinha, vai, 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 Tanguinha. Vai que cê ganha, Tanguinha. Vai que cê ganha, tá todo nomeado. Aí, ó. Eles estão aí atrás, eles estão aí atrás. Deixa eu me separar. Vai, velho. Revive, 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 revive. Revive, revive. Vamos. Vamos. Perdemos, é só. Mas eu vou dar mais. Eu fiquei igual um autista ali no meio parado, mano. Dedo no cu da porra. Tem que ter derrubado o squad todo, mano. Tchau, doutor, mano. Mano, vocês são muito lixo, velho Vai tomar no cu, mano Nunca mais faz isso comigo, velho É que você não viu a tela, filho Que partido idiota, velho